Detox Produções O Número 1 Tanete Kallis Boy DJ Suculene Que teclado do Pânico Chocadeiro de Fontaine Paz Gato o exame Calma 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 Poxa quem tá Ele saiu na sexta Botou no domingo Se vimos na trena tipo Mas tu tá simulado Entendeira Toma Agora fica Manu maluco Agora fica Manu maluco Agora fica Manu maluco Fica Manu maluco Agora fica Manu maluco Agora fica Manu maluco Agora fica Manu Fica Manu Fica Manu Toma no cu 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 Tem muita trena Memo em quarentena Nós tamo a tirame É mexer de panela Pousar com pequenas Com pé ou de Nutella Que veste mais versática Dona Tela Se tá sabendo tem problema Já tem cullado Então entra no esquema Caso eu tô pânico Eu resolvo dilema Porque o seu dodeiro Não tem problema Fui Ele saiu na sexta Voltou no domingo Tivemos na trena Tipo bebé Mas outra simula bebedeira Toma Agora fica Manu Maluco Agora fica Manu Maluco 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 Quinta dois Uma Saiu Gua de suco Ele entrou com cavalo Maluco Esse vinho tá me deixando louco Nunca mais vou beber Mamã Já não quero mulher Mamã Mudei de ideia Mamã Já taça bebé Mamã Não te diz se vai comer Não te diz se vai beber Não te diz se vai comer Vai Não te diz se vai beber 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 Todos os domingos Tivemos na trena Tipo bebé Mas outra simula bebedeira Toma Agora fica Manu Maluco Agora fica Manu Maluco Fica Manuco Fica Manuco Agora fica Manu Maluco Agora fica Manu Maluco Agora fica Manuco Fica Manuco Fica Manuco Toma Manuco Toma Tchau, tchau.